Ah, é uma sereia! Eu falei! Vem, 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 vem! Não, elas atacam, Nathan! Elas atacam, mano! Ai, ai, ai! A gente tá sendo atacado por elas! Ah, ela tá sendo puxada! Ferrou, ferrou, ferrou! Sai, sai, sai daí! Sai daí, sai daí! Não consigo, não consigo, me ajuda! E aí, pessoal, suave! Eu sou o Nathan! E eu sou o Wesley! E sejam bem-vindos ao Império dos Dragões! Gente, estamos aqui começando uma nova série temática de dragões aqui no Minecraft. Wesley vai explicar um pouco como vai funcionar essa série, tanto no meu canal, tanto no canal dele. Pode falar, Wesley! Então, galera, como o Nathan explicou, a série vai ser temática de dragões e sairá um episódio na segunda no meu canal e na sexta no meu canal. E quarta-feira e domingo sairá no canal do Nathan. Então, você não pode perder os episódios. Vai sair o primeiro episódio hoje no canal do Nathan. O segundo vai estar saindo no meu na sexta-feira. Exato, Nathan? Exatamente, galera! Tá aparecendo aí na tela os horários, mas é isso aí. Segunda no canal do Wesley. Quarta no meu canal. Sexta no canal do Wesley. E sexta... Não! Não! O Nathan já bugou. O Nathan bugou. O Nathan tá bugado. O Nathan tá bugado. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente faz quando entra nesse mundo era pra comer, na verdade, né? Que a gente já tá com fome, mas tudo bem. Tá. O Nathan morre na fome. Vamos pegar aqui madeira, fazer crafting table e vamos... Já vamos pegar um pouco de pedra também, né, Wesley? Vamos fazer isso aí. É, então. O Nathan, mas você acha que a gente encontra um dragão nesse episódio ainda? Já pensou? Ia ser uma coisa muito louca mesmo, né? É, eu acho que a gente ia queimar a bundinha. Ia ser muito engraçado, galera. Mas, ó, gente, como a gente tava falando no começo do vídeo, temático de dragões. Estamos com vários e vários modos de dragões. E, galera, eu tô fazendo a crafting table, tá, Wesley? É, então estamos tentando usar as duas webcams no vídeo. Vamos ver se deu certo. É, exatamente. E vocês viram aí a introzinha? Vocês gostaram da intro? Tá, eu botei a crafting table. Nossa, tomara que vocês tenham gostado, hein, na moral. É, tomara que vocês tenham gostado, mano, porque essa introzinha aí ficou muito bacana. Eu curti, eu curti. Eu curti também, eu curti também. Ó, vou te dar aí, ó, uma picareta. Eu tô fazendo a picareta pra tu, Wesley. Beleza, beleza. Faz aí pra mim. Peraí, galera, que eu sou meio noob no Minecraft. É assim mesmo. Tá, tá bom. O Nathan só foi uma picareta, Nathan. Ai, desculpa, desculpa. Gente, eu já tô fazendo essa série aqui com o Wesley. Eu tô fazendo essa série aqui com o Wesley já por isso mesmo. Por quê? Porque eu sou o noobzão do Minecraft. E o Wesley é um pouco mais pró que eu. Só um pouco. Ah, então você disse que você só queima nessa série pra me escravizar. Eu acabei de falar isso aí, com todas as letras. Beleza, então, né? Nossa, tá demorando pra quebrar. É porque tem aquele mod, né, de... Não sei. É, mas eu falei pra não fazer machado de madeira. Mas eu quero fazer machado de madeira. Tá bom, então, né? Tá bom. Vamos começar a minerar agora, vai. Cadê tu, Wesley? Já tô lá embaixo. Tá, tá, tá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Peraí. Vou fazer uma subidinha, tá, Wesley? Pra que pudesse voltar. Beleza, beleza. Mas eu acho que nem precisa de muita pedra. Já dá pra fazer o que é necessário. Boa, boa, boa. Vou fazer uma subidinha aqui. Aqui, acho que só mais duas pedras já vai dar e... Top, 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 hein, galera? Já vai deixar aquele like, se inscreve no canal e comenta se vocês gostam de dragões. Eu gosto de dragões. Eu gosto bastante. Eu gosto bastante. Cara, vai ser muito top. Aqui nessa série, a gente conta com vários mods. A gente tem mod de dragões. Tem o mod dos animais. Animais. Inclusive, tinha uma onça aqui pertinho, Wesley. Você viu? É, tem que tomar cuidado, porque senão, ó, nosso bumbum vai ser todo mordido. Por favor, me faz uma picareta e um machadinho aí. Por favor, por favor. Ai, Natan, ó. Eu não disse que ia fora, Natan. Era inútil, Natan. Ah, vamos jogar os nossos materiais de brincadeira, porque a gente pode usar em outra hora. Mas, continuando. A gente tem mod de picareta, mod de fornalha, mod de decoração. A gente tem mod de tudo, né? Isso, Wesley? É, a gente tem mod de muitas e muitas e muitas coisas aqui adicionadas a esse mod pack. Mas, Natan, o principal que a gente tá focado nesse mod pack, galera, é o dos dragões, certo? Isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo. Lembrando, o próximo episódio sai no canal do Wesley. E, ô, Wesley, a gente precisa de espada. Ah, eu tenho. Ah, na verdade, eu me esqueci de fazer. Você não fez a espada. Foi mal, foi mal. E, ô, Natan, eu acho que é melhor a gente ir em busca de abrigo. Só uma dica, só uma diquinha. Tá, é verdade, galera. Porque quando ficar de noite, a gente não botou na dificuldade fácil. Tá na dificuldade normal. E, galera, nessa série a gente não vai usar cheats, tá? A gente não vai usar comandos. Inclusive, eu tô com fome, eu não posso pegar um lanche. É, e, ô, galera, deixa aqui nos comentários. Vocês querem, vocês acham necessário a gente trazer timelapse, a gente minerando ou coisa assim? Minerando, fazer essas coisas. Ou não? A gente já tá falando, a gente tá dando a cara tapa, que a gente não vai usar criativo. A gente não vai usar comando de deixar de dia. E a gente, sempre que a gente morrer, a gente vai perder todos os itens. Exatamente. Então, ô, pessoal, sério. É porque se vocês querem, a gente traz a timelapse mostrando a verdade, né? Porque depois vai ficar... É, porque depois a gente vai... Ah, mas vocês estão fazendo nananana, entendeu? É, exatamente. Nem eu entendi isso. Ó, ô, Natan, vai ali. Wesleyzinho. É melhor sair daqui, né, não? Olha, Natan, eu não corro mais que a onça, mas eu corro mais que você. Me dá, 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 me dá é melhor que tal é e vamos vamos atrás de algum abrigo coisa necessária o que foi ovelha 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 tem um urso aqui também meu deus socorro meu tem um ursão aqui comigo se eu quebra isso aqui será que dá comida ah deu comida vou 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 vai lá o guaxinim tá me batendo eu não eu acho que é um urso não é não não tem um guaxinim que me bateu ai cuidado eu matei o guaxinim coitado eu vou matar o urso porque eu sou um corajoso meu Deus ele tá querendo morrer eu te ajudo ele tá bugado ele tá me atacando caramba caraca ele só me deu uma que tirou metade da minha vida né eu tenho comida eu quero eu quero por favor você que só enche metade tá muito difícil meu Deus primeiro dia mas Wesley vamos tentar explorar o mapa procurar alguma coisa que aí que nos ajude a sobreviver o que tu acha que a gente fazia a gente constrói uma casa o que tu acha é sabe que essas maçãs não tão madura né cara eu não entendo dos modos tá eu acho melhor a gente procurar que que eu fico quando tá madura ó essa daqui fica meio amarelinha aqui ó essa aqui ó essa aqui ó tá vendo ó tá madura tá vamos ver se vem veio não veio então é mais aqui ó quebra isso aqui esse aqui dá bastante ruim é mais ou menos mais ou menos então não tá peraí eu esqueci que não tá maduro meu Deus tá vamos lá é o que você acha que a gente devia fazer eu consegui semente de milho você gosta de pipoca a gente vai ter que plantar né tá vendo esse aqui não tem como comer tal a gente precisa ir atrás de algum canto mano para a gente poder sobreviver viver fazer alguma coisa assim dá da vida olha Natan avistei tua cara tô brincando vamos para lá eu sei lá para onde a gente deve sabudo e tem uma casa aqui do lado então grava tá gravando isso gravando tô gravando tô gravando uma ovelha bobo bobo a gente precisa fazer cama né para poder definir qual point é exatamente aliás tem o mod de usar um seu point você acha que ele deve usar ou não 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 a gente não deve usar comandos tá então ele não vai usar o seu ponto só uma pinha mesmo para olhar do lado peguei aqui uma galinha aqui já acabei com ela vem aqui galinha pega a galinha pega a galinha peguei a galinha ou você aqui aqui é o açougue do é você quer carne galinha claro que eu quero então toma carne galinha é que tá cru a tá muito cheio de vamos começar essa casa aqui é uma danja se não me engano mas tem coisa aqui em cima já ó o bolo muito gostoso a encheu a barriga já vamos botar aqui pra acessar os carros vou botar aqui pega tudo pega tudo o que que tem em cima Wesley tem nada velho não tem nada nada você vai me contar é eu não tenho nada vou guardar isso aqui também a natan da sua cor aí ó ó mas isso não é minha cor isso é cinza é azul tá cadê a boa caraca que top olha que tinha no baú que da hora Wesley top 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 mas mas o Wesley já tá ficando de noite cara a gente precisa fazer cama ai tem uma aqui ó já já tem uma aqui mas tu tem quantas mãos aí tem seis já dá pra fazer faz aí faz aí outra cama e a gente já vai conseguir se lembrever a primeira noite galera boa tá ó vamos deitar aqui caramba eu pensei que isso é mais difícil hein não a gente se deu bem de encontrar essa casa a gente se deu bem de verdade boa pega tua cama aí né ô não vai levar a cama não é verdade ai meu Deus eu sou muito noob tá eu tenho um biscoito você não tem um biscoito ah eu não queria biscoito mesmo ah então peraí Wesley por que que tu jogou a tua espada de pedra fora porque eu tenho uma espada de pedra brilhante caraca que top tá Wesley mas vamos descer aqui embaixo nessa casa aqui tá vamos 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 ver aí mas sabe que lá tem bastante monstro né ela tá esperto né você acha que não seria bom a gente explorar ah não lá não sei ai não não tá muito escuro é melhor a gente voltar é a gente tá sem tocha sem nada é verdade não acho que era melhor a gente pegar um aqui embaixo dessa casa tem uma dungeon dungeon é um local onde nascem os monstros então a gente pode salvar um waypoint aqui salva um waypoint aqui Wesley ó eu vou salvar um waypoint aqui e talvez no próximo episódio a gente pode voltar para poder explorar essa dungeon eu vou para a guerra tem dois ursos cadê tu cadê tu ele trouxe reforços meu Deus do céu ele trouxe reforços natan vamos atacar vamos atacar não tô nem aí ele tem reforços natan ai caraca ele tinha um monte de vida pega ele eu tenho um escudo você não tem boa você parece burro vai 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 calma tô indo aí tô indo aí vai Wesley não vai pelo amor de Deus não matei 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 eu tenho uns aqui ferrou 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 é eu tô com teus itens eu tô com teus itens ferrou 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 peraí 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 para lá caraca eu comprei muita comida Wesley tô feito eu tô feito eu tô feito com comida essas árvores de Blueberry se tu encontrar pega e traz dá para pegar ela para nós plantar também como a casa tem é só quebrar tá tá beleza eu também achei aqui eu tô levando uma hora depois tem um negócio no meio da água na que 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 é isso Oxi eu tô zoando calma tô chegando aí será que é um mago sei lá sei eu tô aqui esperando tô chegando tô chegando tô chegando em ó eu vou copyright tô chegando calma eu tô procurando cara meu Deus é muito longe meu Deus sem comandos hein Natan sem usar comandos vocês estão vendo a dificuldade que vai ser a gente conseguir vencer nessa série aqui mas sei lá imagina a gente domar os dragões Wesley meu Deus a gente vai morrer tanto mano eu tô muito eu quero ter um dragão de gelo você qual que você quer ter eu gosto bastante do dragão de fogo sabia de fogo eu já gosto mas também tem o dragão Dark que é o dragão preto não é isso também tem tem o verde que eu tô bem aqui onde eu morri eu tô bem aqui também olha ali o gordinho passando e aí dá para 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 eu consegui muita muita comida quando não for aí aí pega pega não tem valeu vai me dar eu achei vai matando aquele bichinho ali mas não tem chance essa câmera tá envenenada não né então suave o que não mata engorda nossa nossa galera tô cheia de comida depois no vídeo tu vai ver Wesley mas enfim é se acha que é melhor a gente explorar mais o mapa o que tu acha que a gente deve fazer eu tô de hack tô brincando aqui ó aqui na frente aqui ó vem comigo vem comigo aqui aqui tem um negócio que tá cantando lá vamos ver o que ele falou que eu até agora não tô sentindo nele não olha lá no meio lá tem uma tá vendo aquela ilha lá tá vendo que tá saindo uns negocinho dela lá dá zoom lá tem uma pedra lá né dá um zoom lá naquela pedra tá tocando será que é uma sereia cantando eu não tô escutando cara vamos vamos chegar mais perto lá vai não mas tem negócio de som saindo dela como se tivesse tocando é uma sereia eu falei vem 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 não elas atacam ainda elas atacam mano ai ai a gente ai ai a gente tá sendo puxada a gente tá sendo puxada ferrou 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 sai 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 daí sai daí eu consigo eu não consigo me ajuda Wesley Ah eu vou ter que matar eu consegui sair eu consegui sair ela ficou do mal Natan que susto vem cá Wesley vem cá Wesley ela é muito feia meu Deus vem pra cá eu tô todo cagado mano vem pra cá Wesley eu vou morrer ai caraca eu não vou conseguir salvar eles não vou ser encantado também também comigo vem comigo eu não vou acabar não ele já é não não eu não vou eu não vou buscar os então eu não nem mas não vamos cantar de mim nunca não tão bem pouquinho a vida na terra é só matar eu não vou não nunca né Ah mas eu vou voltar e eu vou matar elas eu vou lá de novo vai sim com que tem que você não tem ela não dá ela dá ela deu um tipo assim ó ela demora muito para te dar um tapa e eu tava de escudo eu quase matei elas ela demora muito para dar um sapinho é bom bacalhau eu já acabei de lembrar que eu deixei um pouquinho de coisa assando lá naquela naquela casa porque eu vou lá não 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 eu vou lá buscar a carninha para comer carninha de frango meu Deus Natan eu morri eu perdi tudo eu tinha ido encantado eu não vou buscar teus itens nunca não nada mas eu vou eu vou eu vou fazer uma espada e vou lá matar ela never Natan imagina vai se ela dropa um negócio que ela eu e eu consigo fazer isso com os dragão é tipo eu consigo trazer eles até mim tá então eu vou eu vou esperar tu chegar e a gente vai juntos beleza beleza então eu sei que você tem uma espada de pedra sobrando que eu tinha me droguei assim tem assim tem assim isso aí a gente vai elas não é tipo elas não deram elas viram do mano eu levei um suco eu acho que eu não sei vou tentar olhar mano assim eu não sei também mas na web que eu não sei se pegou mas eu levei um susto assim tipo deu um choque eu não esperava não esperava porque a gente não tava tão perto delas mas ela começou a me puxar não conseguia sair eu consegui sair eu não consegui eu tô vendo elas são elas estão nadando mano eu vou sair de perto nem doido já tá cuidado já tô Natan eu vou te dar algumas coisas para aí calma ó vou te dar aqui ó machado espada um pouquinho de comida sua cama ah não essa cama é minha não importa Natan só com que eu tenho Wesley um guerreiro vai ser ela tá bem aqui onde eu tô batendo ó ó ela tá lá vamos Natan para a guerra se não sair mais nenhum episódio da série porque a gente morreu e não e não tem mais não tem mais nada a que nada ela tá eu vou matar essas sereias vem sereia maldita aí ela me deixou com a tela rosa vai 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 consegui boa que é isso que é que ela dropou cristais camas brilhantes vamos pegar meus itens tem mais uma tem mais uma tem mais uma cuidado tá cheio de XP cadê a outra eu não sei acho que ela vai tentar atacar a gente não vai não vai ela me deixou com a tela rosa não sei que eu acho que eu sei lá muito muito louco cadê meus itens e calma tá bem aqui eu vou pegar teus itens tá Wesley mas não eu vou morrer eu vou acabar morrendo eu acho não sei e ai eu tenho que pegar cadê ela cadê ela eu tinha visto ela ali na frente eu não tô vendo nada a visão eu tô na que viria bem né não ah eu vou morrer afogado vem vem sobe 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 agora cadê a outra eu vou acabar morrendo meu deus eu peguei meu machado de ferro pelo menos pronto vou voltar para não morrer vou morrer ai cara será que eu vou morrer ai 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 cheguei 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 lá lá pegou tá pegou todos não todos ainda ficaram alguns consegue pegar a tua espada consegui pegar a tua armadura gente que coisa de louco caraca mano que coisa de louco a gente ela deu escamas brilhantes para que serve isso aqui vamos rápido vamos rápido antes que faz uma cama vamos dormir aqui mesmo vem eu tenho a tua cama e tenho a minha tá 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 põe ai põe ai vai eu vou pegando um pouco de madeira por enquanto eu vou sem madeira vem vem eu não tenho crafting table posso F numa nossa os bichos daqui são muito mais forte a noite é que isso muito louco Eu raro essa última madeira pronto 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 dá pra fazer te uma crafting table beleza eu Supputable não é assim que é que para dormir Ah tá tá vamos lá Ah são um negócio de Ah tá bom né tá vamos lá vamos lá vamos crucials a Seguramente no Minecraft Que loucura Que coisa de doido Ela dropou isso aqui, que que é isso aí, é mó bonitinho Será que dá pra fazer armadura? Deixa eu ver, escamas Escamas brilhantes Escamas brilhantes Tá, toma aí que eu tô com o mod desativado De olhar, olha aí Pera aí, pera aí Ela também me entregou isso aí, que é tipo do Minecraft normal mesmo Toma teu item aí Teu item Teu item aí Tua armadura Tuas folhas, teus livros E um pouquinho dos teus blocos Aí também Não, Natal, pra gente conseguir fazer As roupinhas, a gente precisa Mata dragão Dragão? Tá, Wesley Eu acho que a gente já pode ser recebido por aqui O que tu acha? Eu também acho Porque já tá bem grandinho e a gente já fez Antes de encerrar, eu gostaria de dar um Spoiler, como a nossa série Império dos Dragões A gente vai tentar construir um castelo super gigante Exatamente Então, a gente vai começar a construir esse castelo no próximo episódio Mas é claro que a gente não vai conseguir, entendeu? Então no próximo episódio A gente vai mostrar pra vocês a nossa nova casa Já pronta A gente vai ficar aqui minerando Quebrando madeira Pegando pedra E no próximo episódio A gente vai tentar mostrar A casa semi-pronta Ou talvez até pronta Mas não vai ser um mega castelo gigantão É, claro Porque não tem como É impossível É humanamente impossível Pode falar, Wesley A gente vai ter que procurar também um lugar melhor Porque por aqui não tá dando não É, aqui também não tá dando muito, muito bom não Então é isso aí Não esquece de deixar aquele like Se inscreve Ativa o sininho Dá aquela passada no canal do Wesley Se inscreve Porque o segundo episódio Sexta-feira Sai no canal do Wesley É isso aí Exatamente Valeu Falou E tchau Falou, galera Uhul Império dos Dragões E tchau E tchau